Música Hoje direto aqui da Casa Máxima Tenho duas convidadas especiais Que são da Adoro Design A arquiteta Mayra E a designer de interiores Falou, que já é a nossa vez Velha conhecida, né, Carmen? Velha conhecida de outros carnavais Extremamente competentes As meninas E fazem um trabalho bárbaro Nessa parte de interiores, não é, Gurias? E hoje nós vamos trazer um assunto Em especial aqui direto da Casa Máxima Que são os apartamentos masculinos As pessoas nunca se preocupam Em falar dos apartamentos masculinos, não é? Verdade, né? Todo mundo fala em família, né? Uma casa... E cada vez mais tem homens morando sozinhos, não é? Muitos homens de todas as idades Tanto jovens quanto idosos Talvez divorciados, viúvos Tem um público bem grande pra gente... É, a gente até recentemente Pegou uma leva de homens solteiros E antes os homens não se preocupavam com a casa Hoje eles querem ter uma casa bacana Não é pra mostrar pros amigos Ou pras amigas, não é? É que os homens hoje também gostam de receber, né? Era uma coisa vista muito como feminina E hoje os homens também recebem Cozinham, fazem jantares, vinhos, né? E tu vê assim que eles estão começando A se interessar também por moda Eles sabem das tendências, sabe? Eles visitam o Casa Cor Vão indo... Isso é muito bacana Compram revistas de decoração É muito legal Porque isso mostra que é assim, né? Igualdade a todos, né? Pois é, e o que temos aqui pro público masculino? Bom, por masculino a gente já pensa em preto, né? Preto e cinza, né? Cores mais masculinas, né? Mas o que eu adorei foi que elas trouxeram Muitas referências de moda Exatamente A gente tem investido bastante em estampas geométricas Trazendo um pouco dessa referência da moda também Mas de uma forma um pouco mais... Moderna Não tanto de vestuário Trazendo pra decoração Sim, aqui nós temos o Príncipe de Gales Temos o... Esse aqui é o... É, tipo... É, tipo... É, tipo... É, tipo... Esse aqui também Esse é o menorzinho, né? O jeans, que também é super bom Jeans, uma cor linda Que vai super bem com tudo É quase um neutro também, né? E é assim... Os clientes, na sua maioria Tanto homens ou mulheres Têm muito medo dessa mistura de estampas, né? Então, assim... Pra te ver Aqui a gente tá trabalhando com quatro estampas diferentes, né? Sim E mais um liso, né? E funciona super bem Claro É saber... É trazer nuances de... Assim... Da mesma cor de um pra dentro do outro Indo que dá uma composição legal Claro, usar alguns em elementos maiores Exato Outros em elementos menores Isso E desde que fique harmônico, não é, gurias? Tudo é permitido E por isso que é importante tu ter a ajuda de um profissional, não é? Porque o profissional faz isso com toda segurança Com certeza Com certeza A gente já teve clientes, assim, que a gente fez essa combinação e eles dizem Eu nunca faria sozinha Aí eles acham assim Será que vai ficar bom? Confia que vai Então quando a gente mostra o produto depois pronta, eles dizem É incrível Ficou o máximo, né? E aqui na Casa Máxima a gente encontra todos esses textos Nossa, impressionante A Casa Máxima é incrível É incrível E a ajuda do pessoal A gente imagina alguma coisa que o pessoal busca e não para de procurar até que ache alguma coisa É verdade E com a vantagem de que tu leva muitas coisas à pronta entrega também Sim Ótimo Isso que é muito legal Às vezes o cliente diz Eu quero semana que vem estar com o negócio pronto O cliente quer pra ontem Exatamente Os homens são assim também Mais que as mulheres Os homens atropelam Os homens já chegam pra vocês sabendo que querem ou vocês que têm que conversar Eles nunca sabem, eles sempre perguntam o que eles têm que fazer Isso é que nem em casa, né? Isso é tão bom, tá uma liberdade Eles já perguntam, a gente pergunta, tá? Vocês querem coifa? Me diz Eu preciso de coifa? Tipo, eles não sabem o que eles querem É que nem em casa, né? A gente diz pros homens o que fazer na deparação também Sim, eles querem ver o resultado final Exato, eles têm uma noção estética geral, assim, gosto de cores mais claras Eles sabem do que que gostam Exato Não sabem o que que querem Exatamente 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 E daí elas têm que usar até um pouco de psicologia, assim Pra poder, assim, captar, não abrir, né? Porque a gente acaba entrando na vida da pessoa, né? Com certeza E tu tem que entender um pouco dessa vida da pessoa Tem que O capital que não é dito Pra fazer aquela casa que ela vai se achar, não é? Exatamente Isso é uma coisa que a gente sempre fala A gente não faz a casa pra nós, né? A gente quer que a casa seja o gosto do cliente Então, assim, os nossos projetos, pra vocês olharem É um bem diferente do outro Porque tem a cara do cliente E um cliente nunca é igual ao outro, né? Com certeza Por mais que eles nos procurem, quando um cliente nos procura Ele tem referências que ele gosta no nosso trabalho Mas a cara final do apartamento, da casa, tem que ter a cara do cliente É ele que tem que entrar e se sentir muito bem na dentro, né? A gente procura sempre usar elementos de referência do próprio cliente De coisas que ele gosta, imagina, de cores ou até de objetos Pra sempre ele sentir que o projeto foi feito junto com ele, para ele Mesmo que não tenha sido A gente não ficou, na verdade Gurias, assim, ó Adorei gravar com vocês Nós adoramos também E quero que vocês vão lá no estúdio pra gente fazer uma matéria maior Pra poder conversar sobre os projetos de vocês Com certeza E assim, ó Homens que estão aí do outro lado de plantão Que precisam de uma casa linda Somos especialistas São especialistas E você encontra esses tecidos maravilhosos aqui na Casa Máxima Casa Máxima que tem dois endereços em Porto Alegre Um na Benjamin Constant, que é onde nós estamos gravando E outro lá na Venceslau Escobar Semana que vem a gente volta direto daqui E aí E aí E aí